Para se deslocar, os veículos precisam de combustível. Por muito tempo, esse combustível tinha como única fonte o petróleo, que polui a atmosfera com a liberação de dióxido de carbono, colaborando para o efeito estufa. Após pesquisas e buscas de novas alternativas, chegou-se ao biocombustível, uma alternativa ecológica e renovável para a produção de combustíveis. O biocombustível é um tipo de combustível produzido a partir de matérias-primas vegetais, animais e até de resíduos sólidos. Por se originar de fontes renováveis, é uma excelente alternativa, tanto para o meio ambiente como para a economia do país. Para conversar com a gente sobre biocombustível, nós convidamos o professor Fernando Jucá. O professor Fernando Jucá, ele é doutor pela Universidade Politécnica de Madrid e diretor do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE. Professor, para começar, muito obrigado pela sua presença. O que é o CETENE? O CETENE é um primeiro centro que o Ministério da Ciência e Tecnologia criou aqui no Nordeste. Ele começou a operar há quatro anos atrás, em 2005, novembro de 2005, e ele teve como finalidade principal de atuar em duas áreas, chamadas áreas portadoras do futuro, que é a biotecnologia e nanotecnologia. Professor, quais as fontes mais utilizadas hoje para a produção do biocombustível? No Brasil, nós temos basicamente duas grandes fontes que estão assim dominando todo o setor, no Brasil, que é o bioetanol, que é a nossa cana de açúcar, a transformação da cana em álcool pelos processos tradicionais, e o biodiesel, recém-implantado no governo atual, de onde a gente tira o óleo que é gerado nos vegetais para gerar o próprio biodiesel. Então, existem basicamente duas fontes que dominam todo o setor no Brasil. No entanto, existem outras fontes de biocombustíveis. Por exemplo, o hidrogênio, que hoje é chamado combustível do futuro, ele se utiliza da água para tirar o hidrogênio e transformar em energia, e é um biocombustível. O próprio biogás, que é gerado no processo de decomposição de qualquer matéria orgânica, também é utilizado como biocombustível. Então, de uma forma geral, a gente pode passar até uma grande parte do tempo falando de diferentes tipos de biocombustíveis, mas essa conversa pode se centrar muito bem nos dois principais que nós estamos tentando aprofundar a conversa, que é o bioetanol, proveniente do álcool da cana-de-açúcar, e o biodiesel, proveniente de várias oleaginosas. Biocombustível, ele não é só um substitutivo do diesel. Tem outras coisas que ele pode substituir além do diesel? Não, basicamente o biocombustível, ele substitui o diesel, vamos dizer assim, do petróleo, que é proveniente de matéria-prima mineral, e não existe nenhuma substituição além desta, pelo menos na escala de tempo atual. Ou seja, nós temos que entender que não adianta nós só produzirmos o biocombustível. Os motores dos carros e os motores estacionários que vão funcionar a partir desse biocombustível, ele tem que estar preparado para receber o novo biocombustível. Eu falar de hidrogênio aqui não vai adiantar, porque nós não temos ainda tecnologia para ter um carro no Brasil que seja movido a hidrogênio e que seja compatível com a nossa economia, vamos dizer assim. Então hoje o que é que nós temos? Nós temos o carro flex, que ele anda a álcool e a gasolina, e nós temos o carro a diesel, os caminhões, os ônibus que funcionam a motor diesel. Esse motor diesel, hoje, eles têm um percentual de biodiesel, obrigado por lei. É o chamado B2, que são 2% de biodiesel misturado no diesel proveniente do petróleo. Só que agora, no início do ano de 2010, a lei nos obriga a fazer uma mistura já de 5%. Atualmente, temos 4% de mistura de biodiesel no diesel. E a partir de 2010, nós vamos ter 5% a partir de janeiro, obrigado por lei, de se misturar ao diesel comum, o biodiesel. E como é que se dá o processo de produção do biodiesel? O biodiesel existe em várias maneiras, existem rotas químicas e existem rotas biológicas, as chamadas rotas enzimáticas. A rota química é a que mais tem resultados no Brasil e nós, hoje, trabalhamos principalmente com a rota química, está certo? Essa rota química tem um procedimento na indústria química que se chama transesterificação, que é separar os estériis que existem no óleo, você se utiliza de um álcool, que é um catalisador do processo, e você produz o biodiesel e o glicerol, que é a nossa glicerina, vamos chamar assim, então você tem subprodutos do processo de produção de biodiesel. Então, é um processo industrial, você tem uma fábrica produzindo biodiesel, está certo? E onde entra óleo, óleo vegetal e sai biodiesel e alguns subprodutos. E o Brasil já produz biodiesel em larga escala? Hoje, quando nós temos por obrigação misturar 4% atualmente e 5% a partir de janeiro do ano que vem, nós não temos sequer 10% da capacidade instalada para produzir esse percentual. Portanto, nós no Brasil inteiro estamos produzindo muito aquém das nossas necessidades e do que está colocado, previsto em lei, está certo? E por que isso? E por que que isso está ocorrendo assim? Inicialmente, nós pensávamos que era uma questão de produção industrial, de tecnologia de produção. Hoje, temos a clareza de que o que está ocorrendo é a falta de matéria-prima. Essa questão da matéria-prima é uma questão importantíssima e que todos no Brasil estão preocupados com esse assunto. nós não temos matéria-prima suficiente, hoje, na agricultura brasileira, que nos permita trabalhar com biodiesel para atingir o nível mínimo, que é 5%, de mistura com o diesel comum. Dentro desse quadro, qual é o papel do biodiesel na matriz energética do país? A produção dessa energia no Brasil? Uma coisa é a gente falar de biocombustíveis. E aí eu estaria falando de álcool e de biodiesel. Outra coisa é a gente falar de biodiesel. Hoje, em termos de biodiesel, a participação brasileira ainda é muito pequena. Tanto é pequena que a participação do diesel do petróleo é mais de 95% no nosso país. Isso significa, sabe o quê? Que ainda temos hoje que importar diesel. Nós hoje somos dependentes de diesel na escala internacional. Nós importamos petróleo para gerar diesel. E nós temos excedente em gasolina. Por outro lado, na área de biocombustíveis como um todo, nós temos o álcool, que é, sim, bastante importante na matriz energética brasileira. Está certo? Hoje, os carros flex respondem pela grande maioria dos carros, mais de 80% dos nossos carros hoje, são carros flex. Está certo? Os que trabalham com gasolina e álcool ao mesmo tempo. Que é diferente dos carros que têm motor a diesel. E qual é o papel da Petrobras aí? Ela é uma grande produtora de biocombustível? A Petrobras hoje, ela produz quase 300 milhões de litros de biodiesel, está certo? Em três unidades, uma na Bahia, outra no Ceará e outra em Minas Gerais, está certo? Então, a Petrobras hoje, ela tem uma capacidade instalada bastante boa, mas não suficiente para atender a demanda nacional em biodiesel e não tão boa ao ponto de ter capacidade instalada e produção contínua, que esse é o grande gargalo da produção do biodiesel. É você ter uma capacidade instalada grande, mas você não poder produzir continuadamente, porque você não tem matéria-prima. Nós estamos conversando com o professor Fernando Juca, diretor do CETENE. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Música Música Vai baixar o preço do combustível para o consumidor, com o aumento da produção do biodiesel? A partir de janeiro de 2010, todo o óleo diesel consumido no Brasil tem 5% de biodiesel. E esse biodiesel, 80% é produzido da soja. Então, pesquisas estão sendo realizadas para baixar o custo do biodiesel, com novas alternativas, como as palmeiras. Além disso, a gente tem vários aspectos bons, como aspectos ambientais, em que reduz a emissão de poluentes com o uso do biodiesel. Poluentes esses, como o gás carbônico, que causa efeito de estufa. E poluentes esses, como o material particulado, que é aquela fumaça preta, que causa doenças respiratórias. Além disso, a gente tem um aspecto social. Com o que? Com o trabalho e renda no campo, para a produção da matéria-prima. Então, mexe o social, mexe o ambiental e também o aspecto econômico. Por quê? Porque o Brasil deixa de importar óleo diesel. Só em 2008, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o Brasil deixou de importar 1,1 bilhões de litros de óleo diesel. Isso gerou divisa para o país de em torno de 1 bilhão de dólares. Professor, uma grande preocupação da sociedade hoje tem sido a ampliação da agricultura para fins de produção de energia alternativa, biocombustível e outras, não é? Isso em detrimento da alimentação. Como é que o CTN vê isso? Hoje a cana é implantada no país inteiro. Ela ocupa uma área de 3% da agricultura brasileira. A meta é se chegar a 6% no máximo e longe dos 10% que o governo impõe como restrição à ampliação do setor da cana. Portanto, estamos falando do bioetanol. Está certo? Nós temos como política no CTN, na área de bioetanol, para o álcool combustível, como política, utilizar o bagaço da cana, não para queimar e gerar energia termoelétrica, mas o bagaço da cana para, através de métodos de enzimas, utilizando rotas biológicas, nós aumentarmos a produção daquele ectar em 30%. Então, ao usar a celulose do bagaço, ao utilizar a celulose da palha da cana, você é capaz, por uma rota enzimática, portanto um processo biológico, você é capaz de aumentar em 30% a produção daquele ectar de cana. Então, isso se chama verticalizar a produção, que é bastante diferente de ampliar a fronteira agrícola, como muita gente fala. Então, isso é uma meta nossa. Nós também temos uma outra meta para o bioetanol. Então, estamos hoje com a biofábrica de produção de cana-de-açúcar, produzindo 1,5 milhão de mudas por mês. É a maior biofábrica de cana-de-açúcar da América Latina. Nós somos capazes de produzir essas mudas a 7 centavos. Isso é um valor muito pequeno, comparado com o preço de mercado, que está em torno de 40 a 50 centavos a muda de cana. Ora, dessa forma, nós não estamos procurando atender apenas os grandes empresários da cana-de-açúcar. Procuramos atender todo o setor de micro e pequeno e médio empresário que planta cana, que hoje são mais de 20 mil em Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que utilizam canas de baixa produtividade, canas de variedade muito antiga. E que nós estamos atualizando com canas mais produtivas. E que é melhor, permitindo o acesso a grande parte desses plantadores de cana, por causa do custo. O custo é muito baixo das nossas mudas. É verdade que o biocombustível aumenta a potência do motor? Veja, no caso do álcool, sim. Por exemplo, um carro a álcool, ele pode ter uma potência aí, um carro pequeno, um carro desses populares, 76 HP. Enquanto que ele, a gasolina, ele vai ter 72 HP, o mesmo carro. Então, a potência do motor a álcool, ela cresce um pouco em relação ao motor a gasolina. Isso num carro popular. O exemplo que eu dei. Por outro lado, o biodiesel não. O biodiesel, ele não altera de forma significativa o valor da potência do carro. Tá certo? Em alguns casos, pode até reduzir um pouco a potência do carro. Mas é um custo que vale a pena. O Brasil já produz energia renovável. desde a década de 20. Por que é só agora que nós estamos tendo essa expansão? Veja, a crise do petróleo acentuou essa questão de você criar um biocombustível competitivo. Você lembra que o Brasil, na década de 70, teve um programa chamado Proálcool, né? E que funcionou muito bem. E depois teve uma queda, porque houve uma baixa no preço do petróleo a nível internacional. A meta do Brasil, atualmente, é ficar com autonomia na área de combustíveis. E essa autonomia que se dê, não só para a gente criar uma independência em relação ao petróleo, isso está ocorrendo, porque nós hoje já somos autossuficientes em gasolina, por outro lado, não somos em diesel. Então, a autonomia, ela deve existir para que o Brasil possa caminhar com suas próprias pernas em relação a biocombustíveis. O Brasil também se preocupou com a questão da substituição do diesel pelo biodiesel. Hoje, nossa meta é trabalhar com 5%, como eu já falei antes, e no início do ano que vem, nós vamos estar com 5%. Para conseguir isso, hoje o Brasil trabalha com soja. E aí o trabalho, na medida que 80% do biodiesel brasileiro é produzido com óleo de soja, há quem diga, e como você muito bem colocou no início da sua pergunta, que a gente está reduzindo a quantidade de alimento que a sociedade tem direito, ou que pode tirar partido disso, para inclusive equilibrar os preços de mercado de alimentos no mundo. Estamos trocando alimento por combustível. Então, isso não é uma coisa desejável. Nós no CETENE, estamos trabalhando na direção de criar matérias-primas oleaginosas alternativas à soja. Nós estamos utilizando todo tipo de oleaginosas, testando tanto a produção do óleo, pião manso, oiticica, a própria mamona, Bom, todas. Existem pelo menos umas 30 oleaginosas que estão sendo estudadas nesse momento. Estamos definindo o percentual de óleo que é possível se obter de cada uma delas, e a facilidade que você tem de obter esse óleo. Porque uma coisa é você ter o óleo, e outra coisa é você ter esse óleo a um custo compatível com a nossa realidade. Então, estamos trabalhando na produção de matérias-primas alternativas às tradicionais que estão sendo trabalhadas por aí. E como é que se comporta nessa área a oferta de empregos, o incentivo à produção, e se existe alguma legislação específica nesse caso? Veja como é muito pertinente tudo isso que você está colocando. Na medida que você atua no campo, ao invés de estar explorando uma plataforma, explorando o petróleo em alto mar, que é bom também, mas veja, no Brasil você tem uma área imensa. Você tem uma agricultura que a Embrapa, por exemplo, deu resposta ao mundo inteiro. Hoje a gente é o maior produtor de grãos do mundo. Hoje a gente é o segundo maior produtor de laranja. A gente hoje no Brasil produz o terceiro ou quarto produtor de café. Então, a resposta que o Brasil dá aos desafios que se coloca para ele na área da agricultura tem sido correspondida. O que está faltando nesse momento é nós criarmos uma política muito clara para a agricultura, para que ela seja incentivada, como você está colocando, e seja geradora de emprego e renda. Que isso é o ponto principal de você ter uma agricultura pujante num país como o nosso. Então, é nesse trabalho que esse governo trabalhou nessa direção. Criou incentivos para o Nordeste, criou incentivos para a produção de certas oleaginosas, reduzindo tributação, incentivando, inclusive financiando atividade agrícola. Então, existem leis específicas para a produção de biodiesel no Brasil. Existem incentivos, por exemplo, para o Nordeste. Existe incentivo para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. E que faz com que isso não só gere biodiesel para o Brasil, mas também gere renda para famílias, para pobres, para pessoas que não têm ainda uma renda razoável para viver nesse país. Professor Fernando, qual tem sido o papel de Pernambuco na produção de biocombustíveis para o nosso país, para o mundo todo? Pernambuco ainda não tem um papel de destaque. Nós temos quatro unidades de produção de biodiesel. Nós temos uma unidade experimental, que foi feita pelo CETENE, que foi a primeira que funcionou aqui no Estado. Ela produz 2 mil litros por dia de biodiesel. Nós temos uma segunda unidade de produção, que é em Serra Talhada, que está sendo inaugurada no início do ano que vem para 10 mil litros por dia. E temos duas outras unidades, uma em Pesqueira e uma outra no Agreste também, que está produzindo mais ou menos essa faixa de 10, 12 mil litros por dia. O que acontece com essas quatro unidades de Pernambuco é que elas não podem ter produção contínua, tendo em vista a falta de matéria-prima em nosso Estado. Nosso Estado não tem matéria-prima suficiente para abastecer a produção de biodiesel ainda. Nós tentamos, por exemplo, trocar a matriz energética de Fernando Noronha e nós não tínhamos matéria-prima para produzir biodiesel, para usar motores estacionários, que são geradores de energia elétrica, que podem funcionar a 100% de biodiesel em Fernando Noronha, que seria uma matriz limpa, seria uma coisa muito interessante para Pernambuco, além do marketing que seria feito para divulgar o biodiesel e a biotecnologia. Mas nós não temos matéria-prima sequer para abastecer Fernando Noronha. Por aí você tire uma ideia. Então, o grande desafio é você trabalhar com qualquer oleaginosa. É você ampliar, de fato, as alternativas de matéria-prima, está certo? E ter uma produção suficiente para abastecer essas unidades aqui em Pernambuco. Professor Fernando Jucá, nós queremos agradecer a sua presença no nosso programa Falando de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado. 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 Obrigado.